Música Bom dia, quem fala é a Playgame, hoje eu sou de novo para vocês, tem mais um vídeo E hoje galera, faz um ano aí que eu cheguei a 100 mil inscritos e eu estou aqui com o Zell, não é Zell? Fala aí galera, tudo bem com vocês? E exatamente há um ano atrás o Zell tava me trolando e fazendo eu chegar a 100 mil inscritos galera Então hoje, nada mais na menos, né, para comemorar aí um aninho das minhas chegadas de 100 mil inscritos Que foi uma chegada muito importante para mim, eu vou estar reagindo aí ao vídeo que o Zell me trollou, beleza? Porque vou explicar para vocês o seguinte, é que eu não vou ver um vídeo aqui de dois minutos dele, porque senão vai ficar muito tempo Então eu vou resumir, teve dois vídeos, um, ele falou para a galera passar no meu canal com o título Expulsei a guima dos betas, por quê? Eles chegaram para mim e falaram que... Falou que não queria mais eu nos betas, que eu era babacuda, que não queria mais eu nos betas, que ia me trocar Colocou no Facebook lá um anúncio para novas meninas nos betas e tal, falou que não me queria mais Aí eu falei, caraca velho, eu fiquei muito chateada no dia, não estava em casa, estava sem internet, estava toda ferrada E aí o Zell me trollou fazendo eu chegar a 100 mil inscritos e velho, vocês vão ver Esse dia foi perfeito Não, vocês vão ver, vocês vão ver, a live, é 10 minutos a live, então eu vou reagir a isso, beleza? Então já deixa bastante like, arregaça no like, eu posso estar trazendo mais reactions aqui no canal desse estilo Só se tiver bastante like, né Zell? Quantos likes tem que ter esse vídeo? 10 mil likes Para comemorar os 100 mil, 10 mil likes esse vídeo e eu trago mais reactions porque esse vídeo é insano, esse vídeo é da hora demais Bora lá Zell, já! Vai começar, vai começar, vai começar, comecei, 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 comecei Você pode começar a live do Nara, tá ligado? É Eu acho que já estamos online, galera Os moleques não paravam, eu vou te falar Manda aí outro, manda aí outro, manda aí outro Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu na área dessa vez, eu só estamos começando uma live especial aqui no canal Porque vocês assistem, ai meu Deus do céu Eu sou sem barba, como assim? Ai eu vou tirar pelo Aí, vai, coloquei O Diogo Olha aí Mano, a live não começou pra gente, velho 6, galera Caralho, olha aí 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cala aí, cala aí Cala aí, cala aí, cala aí Cala a boca, cala a boca Mano, não vai dar problema Você tava me ligando agora? Uhum Vamos ver, vamos ver, agora é a melhor parte, galera Alô? Alô? Alô Eu tinha conseguido chegar lá nos 100, mano Só que bugou aqui Não deu Mano, Marvillas, velho Que saudade O que? Eu tirei print Consegui tirar? Tá, moleque É, que é isso, hein, Guima Acho que o Zé amutou a gente Tá falando lá Trouxa ou ele Tá zoando Não, tá ligado pra ela, tá ligado Alô? Qual barulho, Di? Alô? Alô? Zéu, mano, o que você fez, mano? Tá chorando? Eu tô, mano, gente Descreditos, velho Ah, não precisa chorar, não Entra aí no Curse Você tá no Curse Acho que não, né? Tá bom Eu vou arrastar, bom, arrastar, bom, arrastar Nossa, você tava toda chorosa, mano Caraca, ela tá chorando Você viu? Uhum Que boda, mano Tá chorando, bicho Caraca Toda chorosa Você fechou a lá Maldi Olha a sua cara A sua cara de querer chorar também Olha lá Ai, eu tô conseguindo Não, eu tava sem Não, você ficou mó quieto Bom dia Tá assustado Tá assustado Iwa Iwa Bom dia Nossa, saudades dessa época, velho Meu Deus Iwa Bom, Iwa Quem fala é prejudica Bom, Iwa Fala pra gente E eu? Cadê eu? 6.200 assistinhas Não sei Ó, se não falar, a gente vai te expulsar duas vetas Ó, eu falei, eu falei É Ó, cara Muito otários, velho Ah Ela tomou Sem camada de lágrimas ao vivo Sem camada de lágrimas Tem mil camadas de lágrimas E aí, Guinho Oi Nossa cara Nossa cara Mais tempo Jogo, chega de ser atrás Ai, cara Não, não É vivo, cara Não sei Cara Tinha que pegar uma bicicleta A gente fizeram Que vídeo, galera A gente fizeram, mano Morremos Caraca Caraca Ó, o Zéu, o Zéu Já tá se emocionando Já tá se emocionando, hein Já tá se emocionando, hein É vivo Eu, eu Você Eu não Eu não Eu também tô com a bicicleta de lágrima Não, eu fiquei empolgado ali, mano Deixa Guima falar Pode falar, Guima Oi gente, na moral Eu sou grata Primeiro por ter vocês com meus amigos Porque, tipo, vocês realizaram dos meus sonhos, na moral E também sou grata por estar no meu canal Porque, mano, eu tô muito feliz, de verdade Muito obrigada De coração Eu não sei Eu sou grata Muito obrigada Não tá na boca, mano Eu queria ver seu rosto Maquiagem Maquiagem Foi uma fofinha Foi lá pra eu comprar esmalte Foi? Foi fofinha Foi uma maquiagem Voltou, em casa nem comprou É Nossa Como você tá aí agora? Ah, normal Tá querendo o Arthur Tá querendo o Arthur Doze O vídeo mais especial do canal O nome do título, hein, galera Acho que o Zé vai gostar mais de mim Gostava Peraí, gente Peraí, quando é que você descobriu, Guima? Cê sabe Eu vi o meu canal, velho Jota Você olhou agora? O pessoal tava tipo Eu vi o meu canal Ah, você tá fobendo Eu acho que eu vi vocês No Curse No Curse Ah, você tá chorando Parabéns, Playgmin Parabéns, Guima Muito obrigada, gente Sério Na moral Eu sou muito obrigada Por tudo isso, sério No ano que vem na BGS Cê paga uma esfirra pra gente Ih, não paguei pra ninguém, tá ligado É, cê paga um Maclunch É mesmo, hein É mesmo Isso, um Macmel Isso, um Mac pra todo mundo O que vem já não vai ser mais uma vida Certo, que eu ainda falo, né Na moral Nossa, manutenção demais Na real Não, não Você quer demais Ninguém ganhou direitinho, mano Valida Bom dia Cê ficou triste mesmo? Cê achou que a gente realmente ia te tirar? Olha lá Sim, mano Sei lá Por que a gente faria isso? Não, por que, mano? Não sei, meu Galera, caralho Que negócio de você aqui não, Guilherme? Foi tudo um jogo de YouTube Isso aqui é só um jogo de YouTube É só pra ganhar view Você chorando é só pra ganhar view, entendeu, Guilherme? Na moral Oh, muito foda Galera, sério Eu queria agradecer a todo mundo aí Vamos ver, vamos ver Que é inscrito do canal Que, mano Vocês provaram Que Que acima de tudo Tipo Vocês são incríveis Vocês Eu fiz isso aqui Eu nunca tinha feito essa parada O WhatsApp falou Mano, faz isso Aí eu falei Será que vai dar certo? Eu fiquei com dúvida Aí eu falei Ah, não Vamos Eu não vou desconfiar Do pessoal assistindo o canal Da galera Peguei dos betas Mano Vocês provaram Que vocês são incríveis Então, sério Muito obrigado A Guilherme Ficou muito feliz Muito obrigado, gente De verdade mesmo Foram tipo 10 mil inscritos 10 mil? Lembra não? Vai ser o contrário Vamos puxar uma hashtag No Twitter Somos todos betas Mano Porque a galera Hoje é mais cemito A galera é beta Mano Pra Somos todos fundidos Sério Tipo Eu comecei a tremer ali Na hora que liguei pra Guilherme Foi uma empolgação Tipo É como se eu Tivesse chegando A 100 mil inscritos Eu lembro Como eu fiquei É muito legal isso E aí O que você tá achando agora? Mano Você vê isso aqui? Não No fim do vídeo Eu vou falar Tá Nossa Cheguei 100 mil inscritos Eu tava toda brava Eu tava com isso Pra galera Não Mas você viu no grupo Tá toda brava A gente já Não Eu tava Sim Aí eu fui ver o Facebook Daí o Zé Tinha postado um negócio lá Que ele criou uma nova menina Pros betas Um negócio assim Daí eu mandei o print lá no grupo E todo mundo tava apoiando a ideia Todo mundo mó me julgando lá Aí eu fiquei mó chateada Aí depois o Zé Eu fui lá e me tirou do grupo Né? Aí eu já fiquei mó pesada já Aí o Elidio me chamou também Grupo do WhatsApp Se eu queria conversar com ele Essas coisas aí Ah, mas eu não consigo nem falar, velho Nossa, foi muito trânsia, né? Bring it! Ah, Murdoch, meu Deus Você pegou sem inscritos Que saudade dessa época Nossa, a galera colocando em peso ali A hashtag Muito obrigado, galera Galera, vocês viram isso, né, velho? Mano, eu fico até meio tremosa Só de ver, realmente Eu fico mó tremosa Porque faz... É, porque, tipo, arrepia, sabe? Tipo, deu mó saudade da galera toda ali na Cal Tipo, tava todo mundo ali É, comemorando comigo E eu tive muitas coisas, assim Com o grupo em si Pra quem não sabe Então... É Então, ver isso, tipo Me deu muita nostalgia De ver geral junto E todo mundo unido E todo mundo feliz por mim Ter chegado sem inscritos E foi muito legal De verdade mesmo Eu fiquei mó... Meio chorosinha aqui, assim E também Muita gente falava, tipo Depois que viu esse vídeo aí Fala Nossa, eu acho que o garoto Que fez o vídeo gostava de você Tipo, a pessoa... O povo da minha família Tipo, meus amigos, assim Próximo Que eu mostrei o vídeo E veram, assim, o vídeo Dozeado é mó pra ver Que aí já gostava de mim, velho Não, agora você vê isso Com mais clareza? Veja, tipo Você gostava de mim, mano Você gostava de mim Em outubro, velho Isso tá em novembro No final de novembro Que ele veio me falar isso Pra vocês terem uma noção Mas é muito da hora É que eu tinha vergonha É muito da hora Porque a gente vê O quanto a gente mudou E, tipo Pra gente não perder, sabe? A nossa humildade também Ver onde... Da onde a gente veio E... Sei lá, tipo Sabe? Essas coisas É bacana, sabe? E eu gostei muito De ver esse vídeo De fazer um react desse vídeo Pra ver O quanto você foi otário Comigo O quanto você foi otário Comigo Mano Pior que foi muito da hora Tipo Galera Eu assisti a aula Do grupo do Whatsapp Tipo Os Betos são um grupo lá Aí a gente tava em cal Fazendo um plano maligno Na Guima Aí... E eu não tava em cal Era o único dia Que eu não tava em cal Exatamente Era o momento perfeito Eu não sei Eles foram lá Aí eles postaram No Face lá Precisa de uma menina Pros Betos E aí O povo mandando Tipo Vamos substituir a Guima Sei lá o que Ou Os comentários também Do Face Que eu tava falando Tira a Guima Um negócio assim Mó pesado Aí depois Os homens Foi tudo bolado Do grupo do Whatsapp Na verdade Primeiro no Whatsapp Teve várias coisas Teve ele falando Um monte de coisa Lá besteira Todo mundo falando Meu Deus Deixa a Guima sair mesmo Dane-se ela Põe uma menina nova Mais legal aí Mais bonita Nada a ver Eu não lembro Tipo Caraca, velho Que pesado Sim Aí depois Depois A gente Tava em calço Falando Vamos falar essas paradas Mas eu acho Que ela não vai acreditar Porque ela vai se ligar Tá Mas isso Aí alguém falou Ah, expulsa ela do grupo Aí eu falei Pô, não vai dar nem graça Ela vai ver que as doeiras Não Aí eu falei Beleza, expulsar então Pra ver Não, aí que eu achei Que era assado Aí eu expulsei Ele me expulsou Do grupo Do Whatsapp Sim Aí eu fiquei Eu te chamei No Whats Eu acho que eu te chamei No Whats Sim Aí eu fiquei Mano A Guima Ela tá triste mesmo Ou ela tá me trolando Eu não fiquei assim Mano Eu fiquei muito bad Eu falei Meu Deus E agora Sei lá o que Tipo Poxa mano Como assim mano Do nada O que eu fiz Tá ligado E aí eu chamei E aí eu chamei o Zeal Falei Mano Porque sei lá o que E aí tipo Eu cheguei em casa Só que tipo Até então Tipo Nem vi meu canal Sabe Eu já tinha chegado A uns 100 inscritos Por aí E aí Por estranho que pareça Eu entrei no Twitter Tudo Não tinha nada Pelo menos no Twitter Que eu tinha entrado Ah Eu fiquei de boa Sabe De boa mesmo Aí eu subi Tudo mais Entrei no computador Que eu cheguei em casa Né Vou entrar no computador Fui lá no YouTube Tava 100 inscritos E aí O que você fez Só que Antes de ver meu canal Eu fui no Curse Porque você tinha me expulsado Mano Ele me expulsou Do grupo do Curse Velho Do grupo do Curse Do grupo de gravação Que a gente tem Ali no negócio Até daquilo Você me expulsou Zeal Até daquilo Aí eu vi meu canal Aí eu vi lá 100 inscritos Só que tipo Até então Eu ainda tava meio perdida Porque eu não entendi Também ainda Já falei Oxe Que estranho Tipo O que que tá acontecendo Sabe Porque até Eu me tocar Aí sim Tipo Quando Você me ligou Quando você tava me ligando Eu já tava vendo Twitter já Tipo Algumas pessoas já falando Ou comentário Dos meus últimos vídeos Também De a gente falando Aí eu falava Pate no canal De a gente Sempre tem aqueles inscritos Que ficam Sim O Zeal te trollou E você chegou Mas foi da hora Galera Reagei a trollagem Do Zeal Que ele fez pra mim Mas foi muito da hora Saudaço A gente já contou Umas histórias Mas enfim galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa muito like Nesse vídeo Quantos likes mesmo 10 mil né 10 mil 10 mil likes galera Por favor E é isso aí galera É nóis Valeu O canal do Zeal Vai tá aqui na descrição Beleza A força dos Betinhos E só vamos galera É nóis Valeu E fui